Oi galerinha do YouTube, tô bem com vocês, então, é muito quente E hoje a gente vai ler mais uma passagem Bibicar, então bora lá Já delicado, então bora cobrar Então, a gente vai ler mais uma passagem Bibicar, então bora lá gente Hoje eu tô muito animada gente, o que é? Os anjos vão parar pra Abaão Que ele vai ter um filho, né maninha? A última passagem bíblica que a gente leu foi Três anjos aparecem em Abraão Então, eu não li mais passagem bíblica aqui Quando a Devidas corre e corre, né? É, lá estudando, corre e corre aqui onde a gente mora Aí eu desço pra tomar conta da barata fudinho Gente, eu não quero falar o negócio Eu desço e é um corre e corre medonho Tô quase sem tempo, aí eu aproveitei agora as férias Mas sempre tem vídeo aquilo ali na Bíblia E aí agora a gente abre uma barraquinha Aí fico tomando conta também Por isso tá um corre e corre Mas sempre tem vídeo aquilo ali na Bíblia Cantando, né filha? Gratidão por quantos K? Cinco Cinco K Muito bem, Deus abençoe a todos E hoje vai ser, deixa eu ver qual vai ser a passagem bíblica Pra gente começar logo, né filha? Vamos lá Então, Luna vai perguntar alguma coisa? Por que que ela quer saber? É o que que ela quer saber? É o segredo Que ela quer saber Ela quer saber que é o nome da nossa passagem bíblica E o número O de hoje vai ser Deus promete um filho a Abraão E o número? O número vai ser Gênesis capítulo 18 A começar do versículo 9 Que pra onde a gente ficou Há três anos aparece Abraão É Aí só que hoje vai ser É isso aqui Aí vai ser a continuação Que os anjos chegam na casa de Abraão E Sarah Que a gente lembra Foi três anos aparece Abraão Aí hoje vai ser Ele dando uma mensagem de Deus para eles Isso que eles teriam um filho, né? Então vamos lá Repete comigo, Grazela Gênesis Gênesis Capítulo 18 Capítulo 18 10 e 8, né? A começar do versículo 11 e 1 É A começar do versículo 9 A começar do versículo 9 Então preste atenção que eu vou fazer perguntas Certo? Então vamos lá Pra ser rapidinho Certo Certo, Luna? Certo Certo, Yasmin? Certo Certo, Gênesis? Certo Certo Então vamos lá Começar do versículo 9 Preste atenção pra responder Certo? Sim E disseram-lhe Onde está Sara Tua mulher? Os três anjos Que foram os três homens Tem aqui Três anjos que Deus mandou Disfarçados como um homem Foi isso? Aí E disseram Os anjos perguntando a ele A Abraão Não foi isso? Onde está Sara Tua mulher? E ele disse Eis lá na tenda Dizendo que a senhora estava lá na tenda Não foi isso? Não estava Estava lá na tenda Era Versículo 10 E disse Certamente tornarei a ti Por este tempo da vida E eis que Sara Tua mulher terá um filho Terá o quê? O filho Um filho Aí ela riu É, foi Qual foi o nome do filho Que Deus dá a ela? Isaac Muito bem Ela riu Foi, muito bem E o papai de céu Não gostou Não foi que ela achou Que não podia ter filho mais E disse Certamente tornarei a ti Por este tempo da vida E eis que Sara Tua mulher terá um Filho E Sara escutava a porta da tenda Que estava atrás dele Né? Aí versículo 11 E eram Abraão e Sara Já velhos Já o quê? Velhos Velhos Velhinhos Velhinhos E adiantados em idade Já Sara havia cessado O costume das mulheres Né? Aí versículo 12 Assim pois Riu-se Sara Muito bem Sara riu mesmo Tá vendo? Riu-se Sara Consigo Dizendo Terei ainda deleite Depois de haver envelhecido Ela duvidou Da promessa de Deus Não foi? A gente pode duvidar Não, né? Papai do céu Fica o quê? Triste, né? Triste A gente tem que confiar Ele fica assim, gente Ó Quém, quém, quém Fica assim, né? Ele fica triste, né? Conosco pelo nosso pecado Sim Aí Com idade já Sara havia cessado A índice aqui Terei ainda deleite Depois De haver envelhecido Sendo também O meu senhor Já velho Que era O esposo dela Qual era o nome Do marido de Sara? É... Abau Abau, muito bem Aí o 13 Disse o senhor Abau Por que se riu Sara? Mas papai do céu Viu? Não Mas papai do céu Sabe do nosso pensamento Ela tava por trás De a porta Nada a gente faz Incondido O que faz Papai do céu Vê Ele não tava vendo Ela pessoalmente Mas tava vendo Em visão Só E a gente acha Que quando A gente se esconde A gente Escondendo Mesmo assim De Deus A gente não vê Ele Mas ele vê a gente Verdade De Deus ninguém se esconde Então não pode fazer Nada errado Amém E diz o senhor Abraão Por que se riu Se Sara? Dizendo Na verdade Darei eu A luz Ainda Aí depois Ela disse assim Não fui eu Deixa eu ver Agora escuta Tá? Pra galera entender Também Diz o senhor Abraão Por que se riu Se Sara Dizendo Na verdade Darei eu A luz Ainda Havendo já Envelhecido Aí 14 14 Haveria coisa alguma Difícil Ao senhor Os Foi os anjos Foi o senhor Não Foi os anjos Dos anjos Né? Aí os anjos Do senhor Perguntou assim Ó escuta Olha pra cá Tá achando Que eu perdi Versículo 14 Haveria coisa alguma Difícil Ao senhor Os três anjos Perguntando a Abraão Né? Porque escutou E viu Sara riu Né? Ao tempo determinado Tornarei a ti Por esse tempo Na vida E Sara Terá um filho Então Quando ele perguntou Assim Haveria coisa alguma Difícil Ao senhor Tem coisa difícil Que papai do céu Não pode fazer Não, né? A gente tem que escutar A voz de Deus E confiar E guardar, né? E quando ele fala Cumpre Só quando o nome É ele Aí o 15 E Sara negou Muito bem Que graças a ele Sara negou E disse que não tinha rido Não foi? Mas ó Sara negou Mas papai do céu Disse assim Você riu sim Eu vi com meus próprios olhos Foi o jorna Dizem assim Você se escondendo Eu te vi Foi os três anjos Disse isso Ousado por Deus Foi eu Ah não Foi os três anjos Acho que tava com ele Foi Aí o 15 E Sara negou Dizendo Não me Não me ri Porquanto temeu E ele disse Não digas isso Porque te riste Porque eles eram Anjos usados de Deus Então ele vê tudo, né? E ele viu Quando ela ria Jesus Até os anjos Vê Eu nem Eu nem Eu nem pensava disso Que os anjos Viam se escondendo Também Eu pensava Que era só Deus Não, os anjos Vê que é usado por ele Mas os anjos Vê sim Que é usado por Deus Não diga isso Porque te riste Os anjos disse Usado por Deus Que viram eles Então Não diga isso Porque te riste Então os anjos Viu, né? Que ela riu E ela negou Mas os anjos Viu Aí o 16 E levantaram-se Aqueles homens Dali E olharam Para o lado De Sodoma E Abraão Mãe Oi Você pergunta Uhum Tá terminando já Deixa eu Peraí Só falta esse versículo Já perguntei pra vocês Não foi? E Sarah negou Dizendo Não me ri Por quanto temeu E ele disse Não diga isso Porque te riste Então quem disse Para os três Antes Já acabou Aí o versículo 16 E levantaram-se Aqueles homens Dali E olharam Para o lado De Sodoma E Abraão Ia com eles Acompanhando-os Então eles já iam Embora, né? Então foi até o versículo 16 E levantaram-se Aqueles homens Dali E olharam Para o lado De Sodoma E Abraão Ia com eles Acompanhando Amém? Foi até o versículo 16 Que o próximo vai ser Deus anuncia A destruição De Sodoma Em Gomorra Que é onde Estavam fazendo Coisa errada E Jesus destruiu De Sodoma Em Gomorra Gente Como é assim, né? Que Que É os três homens É porque Os três anjos Estavam vestidos De ser humano Que eu aprendi Lá Lá no ensaio Das 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 Crianças Na igreja Que eu tinha aprendido É, no segundo ano São infantil É uma mesa, né? Mas foi lá Em Santa Cruz Foi também Mas sempre vai É lá Agora aqui Em Recife, né? Então foi até o versículo 16 Né? Que é Deus Anuncia Promete um filho a Abraão Então o próximo Deus Anuncia a destruição De Sodoma Em Gomorra Não sei quando vem, gente Porque a gente está sem tempo De estar Porque eu faço esses vídeos Aí tem de estar Que é isso? Você ajeita Tira a mão Tá aí Fala de novo Vai se ajeita Se escora lá pra trás Que está coisando Cortando tua cabeça É isso? Então foi até o versículo 16 O próximo é de Deus Anuncia a destruição De Sodoma Em Gomorra Não sei quando Vem por causa Devido às correrias Da gente E como eu já falei Tem tudo isso Também para essa oração Pela cirurgia Para aparecer logo a vaga A cirurgia que Graziara Está precisando fazer Não é isso, filha? Gente Não quero Fanta cirurgia Mas eu já expliquei Já comecei com ela Que está tudo no controle De Deus, né? A gente deve ter E também a gente coloca Uma anestesia Coloca uma injeção Que a pessoa dorme Aí não vai sentir nada Aí dorme À tarde e à noite Aí vai embora De dia Então se Deus Permitiu Ele vai estar no controle E vai ter tudo certo Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos Pelo carinho Então Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Beijinho no coração Tchau, tchau E até o próximo vídeo Então O like Eu quero ver Que caia Para se inscrever Tchau Fui Canta, Luna Não 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 Tá falando em pézinha Vamos mostrar ela Eu quero saber Tá mostrando ela Dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Tchau Beijo Beijo Da Gazele Tchau.